Em Vila Nova Dragão, frequenta o mar chegar à passadiço na maré alta. Em dias forte mal-tempo chega mesmo à estrada. A que serve este avanço do mar? Será-te esperar um agravamento devido às alterações climáticas? Devido ao efeito da diminuição do caudal de sedimentos trazido pelos rios, passou a haver, digamos, um déficit da alimentação natural das nossas praias. Quanto mais nós avançamos nas alterações climáticas, mais alto será a subida do nível médio do mar, mais intensos serão os temporais e, portanto, maior será a erosão. O painel intergovernamental para as alterações climáticas prevê uma subida do nível médio do mar superior a 60 cm, podendo atingir o metro até ao fim do século XXI. Quais serão os riscos para o milagre de nove? Pode acontecer, numa primeira fase, pelo facto de haver um substrato rochoso, termos agora um período em que tem uma certa proteção, ou seja, em que o recuo é lento ou quase que não existente. Portanto, o que se vê é apenas quando há temporais há um galgamento e as ondas chegam à zona da praia e galgam até à estrada ou até às casas e criam um bocadinho de erosão, mas depois passam dois, três anos, não há temporais e a praia até cresce ligeiramente e, portanto, não vemos uma grande perda de praia, como se vê mais a sua. Mas, à medida que o nível médio do mar vai subindo, esse efeito pode desaparecer. E, portanto, a praia pode não ter capacidade de se acomodar e ela vai ter que recuar. E aí vai haver um confronto entre o recuo da praia e a zona de ocupação urbana. E é exatamente nessa fase que já não há mais medidas de proteção, nem de adequação. Por isso é que se fala em recuo planeado. O programa da Orla Costeira Caminha Espinho, ainda em estudo, identifica três áreas críticas em gaia. O investigador Carlos Antunes defende que a mitigação das alterações climáticas não diminuirá os riscos e explica porquê. Porque, do ponto de vista da mitigação, que é minimizar o que pode ocorrer. Aí, em termos de nível mar, nós não podemos fazer grande coisa. O que nós podemos fazer em termos de mitigação climática é tentar reduzir o máximo que a subida do nível médio vai ter. Se limitarmos o aquecimento global a 2 graus, efetivamente conseguimos reduzir a velocidade com que o nível médio do mar sobe e também o máximo que pode ocorrer daqui a 200, 300 anos. Portugal tem que apostar mais na adaptação do que propriamente na mitigação. Mitigar as alterações climáticas, de modo a evitar um aquecimento global superior a 2 graus Celsius, reduzindo o ritmo da subida do nível médio do mar, aumentará o tempo para adaptarmos a nossa ocupação costeira. Fazer planos para os diferentes cenários da subida do nível do mar, de forma participada, minimizando os seus riscos e impactos socioeconómicos, é a estratégia a seguir pelos municípios e pelos países para enfrentar a chegada do mar.